A plateia é composta por dezenas de pessoas ligadas ao agronegócio de Linhares e região. O tema sucessão familiar no campo foi trabalhado de maneira prática e objetiva pelo palestrante Francisco Vila, que é consultor de governos internacionais, empresas, bancos e diretor da Sociedade Rural Brasileira. Dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, a população, como todos nós sabemos, fica cada ano um ano mais velho. Então já tem agora um contingente de pessoas com 60, 65 anos, que é maior do que 20 anos atrás. Então o tema que não era tema do passado passou a ser tema. Segundo é a revolução, a evolução tecnológica. Então não dá para continuar a trabalhar no campo como foi feito nos últimos 20, 30 anos, porque mudou a necessidade de qualidade sanitária dos produtos. Então aumentaram os níveis de sofisticação dos tratores, dos insumos. O mercado hoje é mais transparente. Então nós temos essa necessidade de complementar a capacidade do atual dono da agropecuária ou da horticultura, seja lá que for a atividade dele, com a incorporação de novas tecnologias. Todos os atrativos que existem nas grandes cidades, às vezes até uma descrença no próprio negócio e tudo. E faz com que o jovem, atraído por todas aquelas, o conforto, vamos dizer assim, da grande cidade e tudo mais, venha se constituindo em uma dificuldade muito grande na sucessão, que vai diminuindo gradativamente ao longo das gerações e realmente é um problema para o Francisco Vila explicar para nós aqui. Nós temos que ter em mente que o produtor, o agricultor, que antigamente os pais tinham 10, 12 filhos, tinham uma propriedade de 20, 30, 40 e tal, não poderia dividir porque não se tornava atrativo. Hoje as famílias não têm mais do que dois filhos, hoje têm atratividade, o que precisa é organização. E desde o setor de produção até no setor de cooperativa, para facilitar que isso chegue e dá as mesmas condições de vida para quem está no campo comparando com o pessoal que tem nessa cidade. Isso talvez é um desafio que precisa se avançar muito nisso. Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, a presença do jovem no campo é fundamental para os negócios rurais. E é nesse contexto que as cooperativas têm buscado dar a sua contribuição. Essa é uma preocupação do cooperativismo, nós precisamos fazer a sucessão. E o quanto mais faz é que nós trazemos o jovem, trazer com a força do jovem, trazer o entusiasmo dele, trazer o conhecimento dele, principalmente para dentro da cooperativa, para suceder na cooperativa. Nosso foco é muito na cooperativa e na sociedade. Você formando o líder, ajudando o líder a se desenvolver, certamente ele vai ser bom na igreja, vai ser bom no futebol, vai ser um bom político, vai ser um bom, se ele tiver um pensamento cooperativo, é um jovem que vai prestar um serviço para a sociedade. Já o presidente da maior cooperativa de cafeicultores do Espírito Santo disse o que a Coabriel tem feito nesse aspecto. A cooperativa tem feito um trabalho muito em cima dos filhos dos nossos antigos sócios, porque é mais fácil hoje você adaptar ao filho as coisas mais modernas do que os antigos que foram feitas. Hoje então o novo filho do sócio está retornando à propriedade, provando que a propriedade é uma empresa, como qualquer outra. Então isso é onde o nosso jovem está voltando à propriedade. Representantes dos mais diversos setores do agronegócio participaram do encontro. Depois de Linhares, mais uma etapa foi levada para a região serrana do estado, na cidade de Venda Nova do Imigrante. Isso é um tema ainda que gera muitas dúvidas e muita discussão. Então por isso a gente resolveu trazer um especialista nesse assunto, um consultor internacional que tem uma trajetória pautada nessa questão da sucessão familiar, como fazer isso de forma eficiente. E acho que a noite vai ser muito proveitosa para que os produtores rurais e aquelas pessoas que estão envolvidas com o segmento agropecuário possam conhecer um pouco mais sobre esse tema e até se conscientizar da importância dos pais e filhos conseguirem fazer essa gestão conjunta, aliando a experiência dos pais, o conhecimento prático e com a inovação dos filhos que vão para a cidade, às vezes buscar conhecimento, estudam e aí aplicam isso na propriedade rural. Eu já tive o prazer de ter a oportunidade, horas atrás, de estar com o Francisco Vila. O conhecimento dele é uma loucura. Então acho que nós todos, municípios de Linhares e no segmento do agronegócio, só temos a ganhar com a presença e com a palestra que vamos ouvir daqui a pouco.